Eu sei que eu cheguei aqui, a Ivete perguntou pela Odete Eu pedi pra chamar a Odete, a Odete tá vindo aqui no camarim da Ivete Se ela entrar na porta, eu vou filmar aqui Odete, conhecendo a Ivete, tô fazendo meu snap aqui Ela perguntou pra você, viu? Dito, você tem que me dar biscoito que nem a Odete dava o Hermes Meu Deus Aqui, não só no snap da Ivete não Calma, calma Eu falei pra ela que eu te conhecer, tu me conhecer Porque eu te conheço pelo snap da Ivete Ó meu Pega, sins, granja-feira de cara Se a33 vida, grande és a estrela Devante cége庇 pra você Pega toda pulseira Não se perde material Pra as fortes éses você Nliamo Broadway Coral na Torre Coral na Torre Ah Allen A CIDADE NO BRASIL Comprou a dizer aí, Rodebala E aí, meu batera Galera Galera, seguiu o Rodebala no snap aí Rod.bala Rod. Rod.bala R.O.D. Bala R10 já tá concorrido demais Dentro do R1 ao R49 Vocês vão ver lá aí a Rod Tirando sempre umas ondas com o Messi É massa aí Tu viu o último ele se olhando no espelho pra bater uma foto Ele saiu do banheiro, sabe De toalha, ajeitou o cabelo molhado, né Ele achou concorrido, sei lá Eu peguei o tempo pra comecei a filmar Mas rapaz, ajeitando pra bater uma foto Ele, ei, rapaz Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Ditinho filmando nós Vamos lá E aí Obrigado.